Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top a pedido de vocês e quem sugeriu esse top foi a Luana Silva Um beijo lindona, muito obrigada pela sugestão de vídeo Se vocês quiserem é só deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui no canal, tá? Dar a sugestão aí de vocês, que eu vou estar anotando, vendo tudo bonitinho, tudo direitinho E ela sugeriu que eu trouxesse um top de shampoos super nutritivos, bem baratinhos, né gente? Porque é daquele jeitinho que a gente gosta Então eu selecionei aqui uns 6, bem acessíveis, fácil de encontrar Que vocês encontram aí em farmácias, em supermercados E eles dão esse resultado de hidratação com nutrição no meu cabelo Não ressecam o meu cabelo Eu gosto bastante Eu espero mais uma vez ajudar vocês com mais um top Não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho pra me ajudar Se inscreve aqui no canal se você é novo Nova por aqui, vem pra cá fazer parte desse nosso canal Compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos, com todo mundo Agora vem comigo E o primeiro shampoo baratinho, nutritivo, que eu trouxe pra vocês Que eu estou amando usar Não tem muito tempo que eu comecei a usar esse shampoo Que é o Seda By Raiz Após Danos É um shampoo, gente, que não resseca o cabelo Aqui diz que ele promove uma reparação e nutrição Ele contém o óleo de abacate na composição O mel, óleo de argã Ele é bem cheirosinho Essa linha aqui é bem cheirosinha Pós dano Tanto o shampoo quanto o condicionador É muito bom Ele é branquinho, olha Perolado Normal, tá vendo? E é bem cheiroso Muito cheirosinho mesmo E deixa o meu cabelo muito bonito Não é liberado low pull Tem um sulfato forte Mas não resseca em nada os cabelos E sem contar que é bem baratinho, né? Eu paguei Foi R$8,99 nesse shampoo aqui Que contém 325ml É bastante produto Você paga aí bem pouquinho E dá um resultado muito bom no cabelo Porque não resseca Mas é sempre bom você fazer um pré-pull Antes de você lavar o seu cabelo Com qualquer shampoo É bom você fazer um pré-pull Que é aplicar um cremezinho, né? Nas pontas Ou um óleo nas pontas Você aplica Depois você lava o seu cabelo Normalmente com shampoo E o segundo Baratinho, nutritivo Também da seda Que eu gosto bastante E também é um lançamento É esse seda aqui By Gabi Oliveira Crespo Force Que é um shampoo, gente Que limpa Sem ressecar E nutre Ele é muito bom Ele contém na composição O óleo de marula Que é bem nutritivo Manteiga de karité Que é bem hidratante Tem glicerina Não é liberado low-pull Ele tem um sulfato forte Mas não resseca Ele é branquinho, olha Perolado Normal também Tá vendo? É bem cheiroso Tem um cheirinho muito bom Essa linha aqui é bem cheirosa Deixa o cabelo Bem cheirosinho Esse shampoo aqui, sério É maravilhoso Serve para todos os tipos de cabelo Se você tem um cabelo cacheado Se você tem um cabelo crespo Você pode se jogar nesse shampoo aqui Porque realmente vale a pena Não resseca o cabelo Então é muito bom E sem contar, né gente Que eu não posso deixar de falar Do precinho Que eu paguei também R$ 8,99 Nesse pote aqui De 325ml Quase Que não sai Porque é bastante produto E você paga bem pouquinho E o terceiro Muito bom mesmo Esse daqui Não resseca em nada mesmo Os cabelos Que é o Vitay Superfood Maracujá e Mirtilo Da Embeleze Esse shampoo aqui Gente Ele é muito hidratante Nutritivo Ele não resseca o cabelo Aqui diz que ele promove Uma hidratação Ele limpa Sem ressecar E ele controla A oleosidade Dos fios Se você tem a raiz oleosa Não se preocupe Porque ele não vai deixar O seu cabelo, sabe Ceboso, oleoso Nada do tipo Ele é assim, olha Meio leitoso Ele é transparente Meio leitoso Tá vendo? Ele é muito Muito bom E ele não resseca Ele é maravilhoso Tem um cheirinho De maracujá Essa linha aqui Superfood Maracujá e Mirtilo Da Embeleze Tem cheirinho de maracujá Tem resenha Da linha Completinha Aqui no canal Eu vou deixar a descrição Aqui pra vocês Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês Tudo direitinho Como eu falei É liberado o low pool Você pode se jogar Nesse shampoo aqui Porque vale a pena E o quarto Que é só Amor Por ele Gente Sério Eu amo Esse shampoo Que é o meu liso Olhos essenciais Da Salon Line Que é um shampoo Nutritivo Realmente Ele é nutritivo Aqui diz Que ele revitaliza Que ele nutre Não pesa Ele limpa o cabelo Tá? Deixa o cabelo limpinho Só que não resseca os cabelos Ele contém óleo de argão Óleo de algodão De chá verde Óleo de girassol Tem vários óleos Na composição Ele ajuda a reduzir o frizz Não é testado em animais Ele não é liberado o low pool Ele tem um sulfato forte Só que não resseca É vegano É sem parabenos Petrolatos Parafina líquida Então é um shampoo Que vale muito a pena Tem um cheirinho muito bom Essa linha Óleos essenciais Da Salon Line Tem um cheirinho muito gostoso Ele é assim Olha Transparente Também Meio leitoso Olha Ele é transparente Meio leitoso Também E é bem Bem cheiroso Como eu falei Maravilhoso Vale a pena Você que gosta De shampoos Que tem óleo Sabe Na composição Que ajuda A deixar o cabelo Mais lisinho Nutrido Esse daqui É muito bom E o quinto Maravilhoso Maravilhoso Que tem resenha Aqui no canal Também Assim como todos Que eu estou mostrando Aqui para vocês Tem resenha No canal Eu vou deixar o link De cada um Aqui na descrição Do vídeo Tudo direitinho O quinto É o Liso Pleno Daniele Gold Esse shampoo Aqui ele é bem hidratante E ele é muito baratinho Eu paguei Eu acho que foi R$10 Nele Junto com o condicionador Que também é maravilhoso Ele não é liberado Loupon Ele tem um sulfato forte Ele tem água termal Na composição Tem flor de hibisco Ele é bem hidratante Você sente o cabelo Muito macio com ele Ele promove Sabe Essa hidratação Essa nutrição Ele limpa Sem ressecar o cabelo É bem cheiroso Essa linha aqui Liso Pleno Daniele Gold Hoje é bem cheirosa Ele é assim Olha Bem leitoso Ele é muito leitoso Tá vendo Ele é branquinho Muito Muito leitoso Ele deixa o cabelo Maravilhoso Mesmo Muito bonito Macio Muito macio Como eu falei É bem baratinho Esse daqui Tem 275ml É bastante produto Né gente E muito baratex Então vale muito a pena Assim E como eu falei Eu comprei junto Vem junto com o condicionador E nos dois Eu paguei Foi menos de 10 reais Ou 10 reais Os dois juntos Então assim Vale muito a pena Porque é produto bom E produto barato E o sexto E o último Mas não menos importante Eu tive que colocar Esse shampoo Nessa listinha Gente Porque eu amo Esse shampoo De paixão Então eu não poderia Deixar De citá-lo aqui Que é o Pantene Bambu Nutre e cresce Esse shampoo Aqui pra mim Ele é muito hidratante Nutritivo Ele não resseca O meu cabelo Ele é transparente Olha O meu já está no fim Eu preciso comprar outro De tanto que eu uso Ele não resseca Gente O meu cabelo Ele é maravilhoso Não é liberado low pool Ele tem o extrato De bambu Na composição Ele tem o óleo de rícino Ele tem cafeína Aqui diz que ele ajuda No crescimento saudável Por conta aí Da cafeína Do óleo de rícino Ele fortalece o cabelo Ele não resseca O meu cabelo Sério Esse shampoo aqui É tudo de bom Pra mim Eu vou comprar um maior Porque eu comprei Esse pequeno aqui E olha só Já está no fim Tem 200ml O maior Eu não sei Quantas ml tem Mas esse aqui É muito pequenininho Pra quem gosta do produto Se você quer testar Você compra aí Um pequenininho E se você gostar Do produto Assim como eu Você corre E compra O maior Tá bom Então Esse shampoo aqui Da Pantene Também é maravilhoso Para o meu cabelo É nutritivo É muito bom Valeu Cada centavinho Que eu paguei nele Então Esses foram Os shampoos Que eu separei Hoje pra vocês Nutritivos Maravilhosos Que eu gosto bastante Eu espero ter ajudado Vocês com mais um top Não sai daqui Sem deixar aquele likezinho Pra me ajudar Se inscreve no canal Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau